Vê, tô afim, me vem na cabeça agora, vou tocar para lamas, tô afim de ouvir para lamas, tocar para lamas, então vai ser para lamas. Fiquei pensando assim, quando eu quiser ouvir de novo, grava, tá, mas se eu quiser manter no computador o Pasmo aqui, tá, esse computador da Paula aqui foi para o banho, tá, então bota no YouTube, é, make sense, vamos lá, para lamas então. Música Todo dia, o sol da manhã veio desapegar, lá de volta pronto quem já não queria, a lápida está bichinho esbarra, nos filhos da mesma glória, da cidade, que tem braços abertos no cartão postal, com os poucos deixados da vida real, que levam no corpo de carnes, não a luta, não a luta, não a luta. Música Abacados de Cristal, favela da maré, a infância tá não vem do mal, nem daz Arena de TV, a arte de viver a fé, só não se sabe, freguê, a arte de viver a fé, só não se sabe, freguê, a arte de viver a fé, só não se sabe, freguê, a arte de viver a fé, só não se sabe, freguê, Aaltung à Gó Bom, matei minha vontade de tocar para a luna.